Paloma Paloma, por que voou tão longe? Paloma, por que voou tão longe? É triste a vida sem amor É triste viver na solidão Ai, que saudade Dói, coração Ai, que saudade Dói, coração O sol, pra não ver tanta tristeza Se esconde atrás daqueteira serra Calou até a voz da natureza Que martírio minha vida Depois que ela se foi Calou até a voz da natureza Que martírio minha vida Depois que ela se foi Paloma Por que voou tão longe? Paloma Por que voou tão longe? Não posso Viver só de lembranças Preciso de você pra ser feliz Sofro, mas não perco a esperança Que ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Sofro, mas não perco a esperança Que ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Paloma Por que voou tão longe? Paloma Por que voou tão longe? Paloma Por que voou tão longe? Paloma 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 Paloma